A gente vai bem em pé, nós vamos deixar os pés afastados na amplitude dos nossos correntes. Vou pisar com o ar, eu vou fazer círculo, aqui é aquela parte que vai gostosa da aula, que é mais terapêutica, né? Vamos lá. Tem que ter, né? Mesmo que seja uma aula mais fortezinha às da noite, é importante a gente cuidar do arco do pé, da coluna, massajar essas áreas onde formam com mais facilidades fibrosas. Abraça bem, né? O cabo com os pés. Pensa aqui, ó, a gente faz um círculo bem horizontal mesmo com os cabelinhos, bem horizontal, desfazemos. O cabo com os pés. Do jeito que estamos, a gente vai inspirar e a gente vai soltar o lado. Quando eu faço essa lateralização sobre o meu eixo do lado esquerdo, eu consigo sentir mais o apoio do pé sobre o cabo, lá no lado esquerdo. Inspiro e o outro lado. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Muito bem. Então, a gente vai deixar agora só sobre o nosso pé direito, ali. E a gente vai fazer essa passada, ó. Eu faço. E eu vou subir. De olho e voltar, ó. Subir e voltar. Ai, mas dói muito. Aí faz assim, subir. Você acha que dá, você vai. E faz esse passinho da gás, que trabalha mais o equilíbrio. Toda vez que eu trago o joelho na direção, na altura do peito, né? O umbigo, assim, quando eu faço a passada, eu trabalho muito mais o equilíbrio. E é por isso que as pessoas de idade caem. Quando elas tentam subir uma obstáculo, elas fazem isso e elas vão pro lado, aí caem. Então, é importante a gente treinar sem perder o eixo. Se tiver muito fácil, tá ficando fechado. É preciso ter um treino mais avançado de equilíbrio. E a gente tá trabalhando na afirmação de arco do pé. Muito bem. Vamos trocar um lado. O outro lado. Mesma coisa. Começo com o passada abaixo. Porque às vezes, né, tá mais complicadinho aí. Esse pé em relação à tensão, plantar. Se eu achar que dá, eu vou fazendo aquele trabalho mais alto. Então, é bom. Eu vou fazer o ambiente. E aí Eu vou fazer o ambiente. Ok, nós vamos deixar assim, nesse sentido vertical em relação a mim, vou deixar entre o segundo dedo e o dedão do pé, ou melhor, entre o segundo dedo e acompanhar, né, apoiar, e eu vou primeiro fazer só esse trabalho, como se eu fizesse uma saída da base e voltar. Eu subo ali, retorno, subo, retorno. Toda vez que eu for levar o meu peso sobre o rolo, sobre o cabo aqui do rolo, o braço daqui do lado vai subir assim, eu faço uma formação em meia lua, retorno, e eu posso abaixar aqui. Esse é um trabalho peratêutico para o aditamento do agravamento da escoliose. E a gente tá trabalhando a formação de arco transverso do pé. Beleza, a gente vai para o lado. O outro, entre o segundo dedo, né, e o qualquer arma, vou fazer assim só para começar, a gente só tá trabalhando com essa questão do apoio. Já foi metade da aula, ainda deu meia hora de trabalho. E aí a gente começa aquele trabalho. Toda vez que eu for lá, o braço sobe, fazendo a meia lua. Sobe na meia lua, meia lua. Sobe na meia lua, meia lua. Meia lua. Esse é muito bom. Vocês viram que não foi difícil a aula de olho, né? Não foi muito difícil. Ó, eu tô aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trazer dessa lateral e vou levar pra uma lateral superior lá atrás. Aí eu venho de novo. Inspiro, aí eu vou fazer pro outro lado. Solto. Lateral superior lá atrás. Fazendo a torção. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Última vez. Vamos lá. Retorno. A última melhor na hora da aula a gente vai fazer sentados. Lincados. Então, primeiro passo. Estou aqui. Agora. E solto. E solto. E solto. Puxa. E solto. Obrigado.